Só quero ver qual é desse gato ai Será que ele pensa que vai comer a cobra Os ganchos acham que é belice E esses bichos agora ai? Se levar uma gravada você vai ficar bonito na foto E parece que quer acuar né? Quer? E aí E aí E aí E aí E aí E aí